Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Roblox e eu estou aqui para ficar forte E eu estou aqui no canal Amém, esse é o meu canal E vocês estão fazendo o que? Se inscreveu Se inscreva aí, ative o sininho da educação Para não perder nenhum vídeo E deixe o seu like, não se esqueça Não se esqueça E eu não Ah, minha bunda Ah, minha bunda Minha bunda Galera, minha bunda está com a minha Galera E hoje de manhã? Não é só Não, hoje mais cedinho Antes de gravar esse vídeo A gente, eu já gravei o vídeo Então corre lá e assiste E eu já gravei Eu não tenho um canal, né Fá? É E depois eu vou fazer um canal só eu e Fá E eu falo da mão Esse vai ter só eu E alguns minutos antes que eu também E ô galera Também se inscreve no canal de Luiz, né Fá? Né? É Se inscreve no canal Dele É No canal E aí E aí Eu tava mais Se vocês tiverem ouvindo um barulho, barulho, não liguem. E galera, e a gente fez um vídeo lá, e foi galera, e foi fácil. E dizendo, pessoal, se você não viu o vídeo que eu gravei mais cedinho, quando, corre lá e assiste, tá? Hoje eu tô falando outra coisa. E galera, eu tô treinando muito, porque eu quis que eu descer. E também, se esse é aquele vídeo, se vocês não assistiram nem, esqueceram de assistir outro, corre lá e assiste. Ai galera. Ai, esse menino me matou. Lembro de quatro. E eu falo, tu sabe aonde fica essa cidade? Sabe? Aqui. Eu vou malhar um pouquinho. Olha quanto tu tá. Tá mais forte. Peraí, pessoal. É porque é tipo... Isso. Eu morri. O jeito que minha cabeça tá doendo. Eu tô amarelando muito. Eu tô amarelando muito. Para mim. Oh, o menino da minha? Ah, é só dos dentes. É... É só o que, né? Ai. O menino quer me bater. É dois mil. Ah, eu tô perto de dois mil. E eu tô pertinho do um real. 3 e 3 3 e 3 3 e 1 ele fala 3 e 3 é porque é tipo é porque ele tem 6 anos mas não tem 6 anos 6 é 6 não 3 é 6 ô galera tem um menininho que não deixa eu quieto aqui né pa ô galera e eu to quase chegando e fala né pa ele ta 555 tá quase sei disso não eu to mais grande ó mais grande não maior né é mais maior mais maior né pa mais maior não menino não galera não ligue porque eu to parado não ligue porque a minha mão é porque ele fica soando é que a mão do celular tem quase que eu é acertado né quero falar olha quanto você ta e se você é e corre lá no canal da Yasmin Mota tá galera tá galera é e a Yasmin Mota é minha prima ela faz vídeo também não dá não dá não dá não dá não dá não dá tá bloqueado o menino tá bloqueado o menino você mata a gente não a turma só é isso mas é engraçado hum para agora ai ai eu nasci mas ai que americano e olha como eu to forte ele ta forte ele tava bem fraquinho nasceu um carro você nasceu um carro olha menininha eu me ajudo eu me ajudo ai meu ame ai meu ame ai meu ame ai meu ame to correndo correndo ufa aqui to eu sei um lugar bem bom o que é isso? ai rim to bugado não to bugado não to bugado agora sim para ô galera o muro ta travado oi é um lugar bem bom aqui não kan mexar ae ilusão é na na árvore É não, e eu... A unir de Natal. Eu também, eu tô no... Eu tô na árvore. Natal. Eu tô voando... Na árvore. Eu tô voando. Olha só. Olha quanto tempo eu tô. Ah, eu tô voando. Tem um cara em cima de tu? Não. Um cara em baixo de tu? Não, tem não. Tem um cara em cima da tua cabeça? Tem não, tem não. Eu tô escondendo. Eu tô aqui escondendo. Ué, tem um negocinho... Agora eu vou ver quem tá mais maior. Ops. Mais de gozi. Geralmente todos os homens e meninos que... Isso, eu queria chegar. Isso aqui demora muito. Será que dá pra se matar? Não, não. Não, 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 não. Eu vou ver se dá pra matar esse daqui. Só dá bem. Não dá. Eu acho que dá pra matar esse daqui. Não, não dá pra me matar não. É esse de cima. Não, não dá pra me matar. Ah, sim. Mas sai daí. Sai daí. Será que dá pra matar esse daqui? Eu tava tentando matar aquele menino ali. Ah, sim. Olha. Um soco dele e um novo já. Eu nasci perto do que eu posso. Tá vendo? Eu falei o quê? Tá falando? Um, um, dois socos dele e um novo só. Que também. Olha a minha força pra força dele. Homem de Deus, para. Enquanto isso eu tô bloqueada. Olha como é que eu tô. Que que é isso? Homem de Deus, para. Quando eu chegar em 2000, eu vou lá fazer negócio e a gente... É... Como eu chegar o milhão, eu vou... Milhão não. Quando eu chegar a 2000, a gente... Encerra o vídeo. E tá... Não! Você tava me matando. Mas você me matou. Você me matou. Mas eu não gosto quem me mata. Olha, eu mato... É... Eu não gosto quem me mata. Eu não gosto quem me mata. Olha, eu mato... Ele é meu amigo, sabia? E ele me mata, né? Né? Eu não tenho quase nenhum amigo, sabe? Eu tô amarelo. 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 O galo é, eu já saio da sábio, pô. Eita, não pode não, não pode não. Não gosto não. Não gosto não, não gosto não. Não gosto não. Eu vou te matar. Hum... Já tô... Mil... Quinhentos e trinta e dois. Ai, agora... que era 237 e agora quantos topos? ele está 691 um pouco né é, eu vou cortar o vídeo quando eu chegar em 2000 eu boto vocês porque senão o zoom vai ficar muito grande então pessoal ah ai pessoal Paulo teve que sair do jogo então pessoal foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixe seu like ative o sininho na atenção para entender o vídeo e não se esqueça de inscrever no canal tchau e até o próximo vídeo